Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre as minhas oito leituras realizadas no mês de novembro. Bom, antes de a gente conferir quais foram essas leituras e quais foram as minhas observações sobre elas e notas, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito, pois aqui a gente fala um pouco sobre livros e já compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de uma boa dica literária. Lembre-se de ativar as notificações pro YouTube sempre te lembrar quando saem vídeos novos e também me siga nas outras redes sociais, no Instagram, no Scooby, na rede da Dancinha, também estou como Pets Livros. Agora chega de lenga-lenga e bora falar sobre essas oito leituras realizadas no mês de novembro. Bom, eu nem me lembro mais qual era a minha tibiar original do mês de novembro, então me perdoem se eu flopei ou não flopei, eu nem lembro mais. Eu só sei que no total eu li dois mangás e seis livros. E comecei com uma decepção no mês, que foi As Sobreviventes. Vou deixar aqui a foto, eu li pelo Kindle Unlimited, do autor Riley Sager. Não sei se assim se pronuncia. Eu dei duas estrelas e meia nesse livro. E foi a leitura do Clube dos Thrillers, da Jô Oliveira. E olha, a média, mais ou menos pelo que o pessoal estava comentando, ficou entre uns 3,5 a 3. Teve algumas pessoas que deram 4, mas muitas deram entre 3 a 2 estrelas. E se justificou pelo quê? Pela dificuldade de andamento na leitura e fluidez. Pelo menos pra mim, a leitura foi extremamente cansativa e arrastada. No entanto, eu achei muito interessante as informações, as coisas que o autor quis colocar aqui nesse livro. Eu acho que só faltou um pouco mais de, sei lá, menos injeção de linguiça, algo mais breve, menos fluxo de pensamentos da nossa personagem principal. Aqui a gente teria a nossa personagem principal, onde alguns anos atrás ela foi a única sobrevivente de um massacre em uma cabana, onde tinha outros adolescentes, outros jovens. E em paralelo, nós tínhamos mais duas sobreviventes de outros ataques que tiveram em cidades diferentes, em situações diferentes, e elas foram denominadas pela mídia como as sobreviventes. E elas não se comunicavam muito entre si. Só que, essa nossa sobrevivente, que é a nossa personagem principal, que agora eu me esqueci totalmente o que é o nome da nossa personagem, passa alguns anos depois, como tá a vida dela, ela virou blogueira de um perfil de culinária, ela se depara com a informação que uma das sobreviventes, que foi a primeira sobrevivente, a que deu bastante apoio moral pra ela na época, que tem até um livro publicado, ela cometeu suicídio. E aí isso abala muito ela, porque ela era muito forte, ela fica se questionando, e do nada aparece a terceira sobrevivente, e aí a gente vai vendo um pouco do entrosamento entre essas duas personagens. Do nada surge essa moça, né, que elas não se conhecem, ela começa, né, ela convida a moça pra ficar na casa dela alguns dias, e aí a gente vai vendo reflexos do passado, do acontecimento. Essa nossa personagem, ela simplesmente apagou tudo da memória, ela não lembra nada do que aconteceu naquela noite, do massacre naquela cabana. E aí a gente vai vendo aos poucos, meados, assim, trechinhos da memória dela vindo à tona. E, gente, o que eu posso dizer é que seria essa a principal, né, premissa seria essa. Só que, gente, tem muitos momentos que a gente se perde na narrativa da personagem, onde ela começa a, sei lá, querer ser uma guardiã de Nova York, invadindo o Central Park de madrugada, junto com essa outra sobrevivente, e tentando ajudar mulheres em risco, agredindo homens potenciais que poderiam fazer algo, tentar fazer algo com elas. Enfim. E, gente, o que eu posso dizer pra vocês é que eu achei muito interessante o plot do final do livro, mas a trajetória como um todo eu achei muito cansativo, por isso que eu dei duas estrelas e meia. Agora, bora pra próxima leitura, porque eu não quero nem comentar muito sobre sobreviventes. As próximas leituras que eu finalizei no mês foi o volume 2 e o volume 3 da Lanterna de Nix, esse mangá maravilhoso que eu finalizei, então, né, a trilogia. E eu não vou comentar muito, porque no mês passado eu lancei um vídeo de resenha sem spoilers, onde eu falo muito sobre a trilogia em si, sobre os três volumes, sobre o que eu achei, sobre o que vocês vão encontrar nesses mangás maravilhosos. Só quero dizer pra vocês que eu dei cinco estrelas e também favoritei, e eu acho que a autora soube muito bem como finalizar esse ciclo, sabe? Eu acho que me deixou o coração quentinho, ao mesmo tempo com saudade dos personagens. E se você quer saber um pouco mais sobre do que se trata esses mangás, vou tentar colocar aqui no card de informações a resenha sem spoilers. Vamos lá conferir, mas aqui em resumo, bem brevemente, a gente vai acompanhar uma garota que é a Mio. A Mio que vai estar descobrindo, né, novas aventuras, no capítulo 2, ela vai viajar no final, ter uma oportunidade pra fazer um estágio na França e posteriormente nos Estados Unidos. E no volume 3, ela realmente vai fazer esse estágio na loja de antiguidades japonesas lá na França. Então, gente, é muito, muito interessante. Vamos lá dar uma conferida nesse vídeo. Pra me redimir, eu finalmente dei outra chance para a autora de Vermelho, Branco e Sangue Azul, que eu não gostei tanto assim, que foi a última parada. Essa aqui é a minha edição da Tag Inéditos, então é a Cassie Mike Wyston, não sei se assim se pronuncia, e essa edição tá muito linda, ó, só que eu li, acabei lendo em e-book pra ser algo mais prático pro dia a dia no meu Kindle. E o que eu posso dizer pra vocês é que eu adorei essas duas personagens. Eu gostei muito mais, eu consegui me conectar muito mais do que os garotos, né, do livro Vermelho, Branco e Sangue Azul. Nesse livro aqui eu dei quatro estrelas e meia e em resumo a gente vai ter a premissa sobre a August. Essa aqui é a August, uma garota que ela não sabe muito bem o que ela quer da vida, ela está no auge dos seus vinte e poucos anos, ela fica pulando de cursos na graduação, ela mudou de cidade, ela não está querendo falar muito com a mãe dela porque a mãe dela é meio vidrada em uma investigação do paradeiro do próprio irmão. E aí ela se vê numa situação onde ela não sabe muito bem o que ela quer da vida, o que ela pode fazer, ela se muda para Nova York, ela é acolhida por pessoas maravilhosas nesse novo apartamento, ela entra em um novo curso, ela consegue um emprego como atendente numa lanchonete, só que um belo dia ela pegando o metrô, ela se depara simplesmente com uma garota perfeita e maravilhosa que é a Jenny, que é essa garota aqui, só que a Jenny tinha um ar meio assim retró dos anos 80 e ela simplesmente vai encontrar a Jenny da pior forma possível porque ela está atrasada, está indo para a faculdade, ela acaba derrubando café nela inteira e ela entra no trem toda suja de café e aí a Jenny vai perguntar se está tudo bem com ela, se ela precisa de alguma ajuda porque nela teve um acidente e ela fica super frustrada, super envergonhada, enfim, só que ela acha aquela garota fenomenal, alguns dias vão passar, ela vai encontrar a Jenny novamente no mesmo metrô, na mesma linha e aí dia após dia elas vão se encontrando e a August vai achar um pouco estranho porque sempre aquela garota está no mesmo metrô que ela e ela tenta até fazer turnos naquele horário parecido quando ela se encontra pela primeira vez para sempre encontrar a Jenny e um belo dia a August faz um convite para a Jenny e segue com um date com ela já que ela é tão querida e tão legal com ela durante o bate-papo no trem só que ela fala que não tem como e história vai história vem a gente vai descobrir que simplesmente a Jenny na verdade é uma garota da década de 80 que está presa no trem naquele metrô naquela linha e aí a August vai tentar de alguma forma descobrir o passado da Jenny porque a Jenny não lembra nada da vida dela nada 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 parece que passou minutos que ela está ali presa naquele trem e as duas vão entrar nessa aventura de descobrir como vão fazer com que a Jenny consiga sair do metrô porque não é só assim ela está presa no tempo não ela não consegue sair do trem se ao menos ela conseguisse viver na época atual mas saindo do trem mas não e elas vão se relacionar as duas e o que eu posso dizer para vocês que eu me apaixonei pela história tem uma pegada meio sci-fi meio fantasiosa em relação a essa questão da viagem do tempo no entanto eu adorei adorei as duas adorei a química entre elas adorei os assuntos que traz a tona a autora nesse livro e o que eu gostei foi porque é um romance sáfico que é pouco visto entre os livros de romance LGBTQAP mais então eu gostei bastante e eu achei continuo achando que o único ponto negativo é que a autora insiste em fazer capítulos extremamente longos não só em vermelho e branco e cega azul aqui na última parada a gente vai ter capítulos gente que eu estava lendo pelo ebook que sei lá dava uma hora 30 minutos 40 minutos e o que eu acho que mais legal é quando os capítulos são mais curtos ou intermediários para dar uma fluidez na história então por isso que eu diminui meia estrela porque teve alguns momentos que eu achei um pouquinho cansativo a história mas mesmo assim eu gostei bastante e super indico a leitura bora para o próximo livro outro livro que estava na minha meta de 22 livros para ler em 2022 além da última parada foi esse da Paula Hunks que em fogo lento também eu tenho na edição da Tag Inéditos que veio ano passado a edição da Tag Inéditos é interessante mas eu acho a capa comercial muito mais interessante que ela tem tipo sei lá eu achei mais bonita assim a capa que é algo holográfico e aqui o que a gente vai ter a gente vai ter um assassinato em um barco um homem encontrado morto e a gente vai ter uma principal suspeita que é uma garota que apareceu para pessoas ao redor ensanguentada que não tem um álibi e aí a gente vai descobrir quem é aquele cara que estava naquele barco o que ele estava fazendo com essa garota essa garota também é conhecida na cidade como uma garota que tem certos problemas relacionados à saúde mental ela tem um certo uma certa complicação tendenciosa para que realmente concredisse que ela é a principal suspeita só que não teremos somente a perspectiva em relação a essa jovem problemática a gente vai ter uma vizinha bisbilhoteira porque ela é testemunha ela viu ela que encontrou o corpo desse rapaz ela mora em um barco ela viu que aquele barco estava ali sem fazer a rotatividade que era necessária ela foi ver se o rapaz estava tudo bem com ele quando encontra o corpo dele então ela também pode ser a suspeita já que ela encontrou o próprio corpo e em paralelo a gente também tem outra pessoa outra personagem que aparece nessa história que seria que seria a sua tia a tia desse garoto desse jovem adulto ela também né tem como potencial ela acabou de sofrer uma perda muito grande na família que foi coincidentemente algumas semanas atrás a mãe desse rapaz morreu em um acidente dentro de casa o que é muito suspeito e aí a gente vai vendo as intrigas se desenvolvendo em paralelo a gente vai descobrindo um pouco mais também em relação a a história dessa vizinha que ela teve um passado onde ela sofreu uma situação até parecida com aquele primeiro livro que eu comentei pra vocês sobre as sobreviventes ela e outra amiga pegaram carona com um caminhoneiro com um cara na verdade não era um caminhoneiro era um cara que estava dirigindo um carro elas pegaram embarcaram no carro dele pegaram carona só que esse cara vai acabar querendo né maltratar essas duas garotas vai querer sequestrá-las e essa moça que é atualmente a senhorinha do barco que ela é fofoqueira ela vai sobreviver ela vai conseguir fugir do cativeiro só que a amiga não vai ter a mesma sorte então a gente vai vendo um pouco do passado dessa moça e o passado também desse rapaz toda a história até chegar então naquele dia e gente eu achei muito interessante a premissa a gente tem um autor um escritor que é o marido dessa tia enlutada que ele tá sério ele bombou ele bombou muito ele fez um livro que é muito semelhante com a história da da senhorinha fofoqueira do barco inclusive ela fala que ele roubou a história dela porque essa é a história da vida dela então assim ela tem esse impasse com esse cara então gente é várias histórias em paralelo enquanto está rolando a investigação eu gostei muito da história eu achei super fluido eu li em um dia esse livro e eu gostei muito da experiência de leitura no entanto eu achei um pouco o final previsível então por isso que eu dei quatro estrelas mas eu super indico a leitura pra você agora eu quero ler o outro livro tão aclamado da autora que é A Garota no Trem esse é muito famoso esse eu não vi muitas pessoas falando sobre mas eu gostei bastante tá gente eu gostei principalmente das conexões que a autora fez no final da história eu achei bem instigante mas o plot eu já esperava eu acertei mas é isso fica uma dica aí de outros suspense que funcionou pra mim diferente do anterior agora o livro de explodir cabeça totalmente diferente da minha tibiar foi Viralizou que é o último lançamento do Juan Julián e do Igor Verde eu li esse livro porque a minha amiga Ju Barcelos do Desaniversário juntamente com a Tami do Voltei da Livraria elas estavam organizando lá no Instagram uma leitura coletiva de Viralizou onde o Juan participou das lives de bate-papo então foi muito interessante e no final na última live eu ainda consegui participar uns minutinhos e tirar algumas dúvidas com o autor fazer alguns apontamentos eu achei a premissa muito interessante pra início de conversa a gente vai ter um rio carioca passando simplesmente por um momento muito complicado que é o apocalipse apocalipse zumbi carioca então tipo assim vai ter um verme que vai cair de um meteoro vai adentrar na corrente sanguínea de um personagem logo no início da história e esse vírus vai se propagar esse verme vai se propagar as pessoas no Rio e no Brasil inteiro vão ficar como se fosse essa pandemia só que em zumbizadas e vão querer matar as pessoas enfim só que a gente vai ter como se fosse o Léo Dias e a Anitta só que seria a Thalita Bumbum e o e o Pell como se fosse o Léo Dias os dois vão ser as pessoas que vão conseguir salvar o Rio de Janeiro o Brasil desse dessa catástrofe né e o que eu achei muito interessante é que a gente vai ter uma pegada meio terror mas naquela pegada mais cômica e nojenta é quase como se fosse um pânico sabe que tem aquele aquela sensaçãozinha de nojo mas engraçado divertido e que dá uma sensaçãozinha de medo mas um medo bem sutil e eu acho que o que eu mais gostei nessa história foi a forma sarcástica que os autores trazem nessa história principalmente relacionada à pandemia que tivemos às soluções mirabolantes de cura toda essa situação cômica que tivemos de certos comentários enfim eu achei muito muito divertido eu dei quatro estrelas e meia foi uma história que eu gargalhei realmente e foi extremamente fluida é eu realmente me identifiquei com os personagens é uma leitura divertida não vai ser aquela leitura que vai trazer um profundamento na sua vida mas eu acho que é uma leitura que vai te fazer rir dar boas gargalhadas ter um bom momento prazeroso de leitura e ao mesmo tempo incentivar a autor né os autores nacionais eu consegui a sensação que eu tive quando eu estava lendo é como se um filme estivesse passando na minha cabeça porque realmente os diálogos a narrativa as descrições foram coisas assim que funcionaram pra mim eu gostei muito mesmo e fora que essa edição tá maravilhosa olha quanto glitter nós temos aqui eu me arrependi de não ter comprado na pré-venda pra ter o marcador de mãozinha mas eu gostei bastante olha só adorei super indico se você quer uma leitura diferentona ainda nesse ano leia viralizou agora bora pra próxima leitura outra leitura que me surpreendeu que foi uma grande surpresa esse mês foi Nathalie e a sua vontade idiota de agradar todo mundo da Thalita Rebouças eu nunca havia lido nada da autora e quando foi falado queríamos ler no clube da ajuda dos aniversários como essa leitura temática só que antecipada devido a agenda da autora eu fiquei meio com o pé atrás já que a gente ia ter uma personagem adolescente como principal personagem e sei lá eu não tô muito na vibe de ler livros de adolescente mas comecei a ler e eu simplesmente não conseguia parar de ler gente o bate-papo era na segunda-feira eu lia em menos de duas horas a meta do clube e era algo tão fluido tão prazeroso gente eu fiz várias marcações várias 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 aqui realmente é um livro que eu indico pra todas as idades sabe acho que a partir de 12 anos é um livro super indicado porque vai trazer assuntos temas muito significantes principalmente sobre autodescoberta como se identificar a questão de ir num psicólogo e realmente buscar auxílio pra se entender e ao mesmo tempo a significância e importância na vida dos jovens e até de pessoas adultas de fazer acompanhamento com o psicólogo fora das questões que vai ser trabalhadas aqui além da descoberta da Nathalie e a sua sexualidade a gente também tem questões de divórcio questões que envolvem a treta familiar como um todo então eu acho que é um livro realmente pra família é um livro extremamente divertido muito fluido muito gostosinho e que me fez dar boas gargalhadas também aqui a Nathalie a gente vai acompanhá-la desde os 13 anos de idade ela tem um segredo que ela quer muito compartilhar com a família e ela tem a crença de que ela precisa compartilhar esse segredo com a família no Natal porque primeiro é o aniversário dela então ela acredita que ninguém vá culpá-la ou brigar com ela já que é o dia do aniversário dela segundo porque é Natal as pessoas já estarão reunidas ali mesmo e terceiro porque ela acha que precisa ser nessa data só que ano pós ano vai passando acontecem tretas familiares nessas reuniões de Natal vai acontecendo muitas coisas e ela sempre vai postergando a contagem desse segredo até que chega o aniversário dela que ela faz 17 anos onde ela se vê realmente determinada que dessa vez não passa e a gente vai acompanhar ela gente foi um livro muito 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 bom mesmo gostei bastante super indico pra vocês se vocês querem ler uma leitura temática de Natal só que eu já aviso se passa algumas partes no Natal mas não é uma história natalina até porque a Natali odeia Natal tá é mais essa pegada de que se começa a história no Natal mas vai pra outro caminho entendeu não espera assim uma história de tipo né é aqui no Brasil é aquela reunião familiar caótica onde um vai apontando o dedo pro outro no Natal e no final a família sai brigada é tipo isso eu gostei bastante dei 4 estrelas e meia e bora para a última leitura do mês o último livro que eu li nesse mês em questão na realidade eu finalizei ele no dia primeiro de dezembro mas só faltava vinte e poucas páginas e eu li até meio dia essas vinte e poucas páginas que faltavam então por isso que eu considerei que eu li em novembro porque só ficou faltando vinte páginas que eu finalizei no primeiro dia de dezembro então foi de férias com você da Emily Harry a mesma autora de leitura de verão esse livro eu fiz um vlog de leitura que saiu ontem não que saiu essa semana na segunda-feira então se você quer saber um pouco mais sobre a minha experiência de leitura vai lá conferir esse vlog vou ver se eu deixo aqui nos cards de informações só queria dizer pra vocês que eu dei 5 estrelas favoritei e eu gostei muito mais de férias com você do que leitura de verão da mesma autora aqui em de férias com você a gente vai acompanhar dois personagens principais que são melhores amigos aqui a gente vai ter o Alex e a Peppa não a Poppy a Poppy nós teremos a Poppy que ela na verdade ela trabalha em uma revista de viagens e ela sempre teve esse sonho de ficar trabalhando em meio a viagens compartilhar essa vivência com outras pessoas ela tinha um blog de viagem pessoal conseguiu essa oportunidade a gente tem o Alex que ele é um professor que ele fez doutorado é aquele garoto que começou na faculdade todo certinho que tem uma rotina bem regradinha enquanto a Poppy é totalmente o oposto dele eles são melhores amigos há mais de 10 anos se conheceram na graduação na faculdade a família morava na mesma cidade então eles foram no primeiro verão um deu carona pro outro pra chegar na casa dos pais e eles começaram esse ciclo de férias de verão então todas as férias uma vez ao ano eles se encontravam em algum destino claro que eles começaram pobres estão no bolso adolescentes estagiários não tem um orçamento muito grande e a gente vai acompanhando o que a gente sabe é que nos dias atuais quando ela tem 30 anos faz 2 anos que ela não fala com o Alex nem por mensagem e não faz mais as viagens que eles faziam de férias há 2 anos e surge a vontade dela fazer uma última férias porque ela acredita que se ela não conseguir fazer essa férias ser tão boa não vai compensar a catástrofe que aconteceu há 2 anos atrás e até então a gente não sabe o que aconteceu porque eles pararam de se falar a gente só sabe que ela manda uma mensagem pra ele ele aceita e eles vão embarcar nessa última viagem gente daí é capítulo atrás de capítulo que a gente vai revezar com os dias atuais e desde a primeira até a fatídica férias que algo aconteceu que abalou a amizade então a gente vai vendo várias férias 10 anos de férias a cada capítulo uma férias e gente é muito divertido sério eu gargalhei muito eu acho que foi o livro que eu mais dei risadas eu adorei as minhas leituras de novembro porque foram leituras leves e divertidas o que eu acho que combinou muito com o meu humor pra novembro mas sem dúvida alguma se eu pudesse eleger de todas as minhas leituras de livro exceto mangá que eu também gostei bastante com certeza de férias com você foi a minha leitura favorita do mês foi uma das leituras que eu com certeza estarão presente na lista dos melhores do fim do ano e se não me falha a memória o ebook tava por R$9,90 na Amazon então fica a dica se ainda tiver e se você tá interessado em ler esse recém lançamento foi lançado agora no dia 11 ou foi dia 15 de novembro vá ler e garanta seu ebook e se você quer saber mais sobre o meu vlog de leitura vai lá dar uma conferida no vídeo então essa foi a minha última leitura do mês no total foram dois mangás e seis livros eu achei que foi muito bem achei que foi muito bem foi um mês bem tumultuado pra mim com vários compromissos casório da sister minha irmã se casou então eu acho que eu mandei bem vai eu acho que eu fui fiz um mês repleto de leituras diversas desde suspense mangás romances enfim gostei bastante e até o próximo vídeo ah comenta aí embaixo nos comentários quais foram as leituras que vocês realizaram no mês de novembro e agora sim até o próximo vídeo tchau tchau